Gente, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Isso aqui, isso não é normal não, gente. Você vai dizer pra mim, ah, isso aqui é normal, não sei o que, não sei o que. Cara, vai ver o pessoal do Lula, vai ver como é que fica o pessoal do Lula quando vai fazer algum evento. Não dá nem um pedacinho aí, não dá nem um palmo disso aí. Agora não, mas isso aí é porque isso aí é os crentes, a marcha pra Jesus, não sei o que. E é os crentes mesmo que apoiam a Bolsonaro, que a maioria, queira que não, o Brasil é laico, mas a maioria do povo é cristão, acredita em Jesus e sabe da verdade. Não tem pra onde correr não, gente. Não tem pra onde correr não, você, ah, não sei o que, não tem mimimi. Isso aqui é Bolsonaro, velho. Isso aqui é Bolsonaro. É o povo, e olha só a quantidade de pessoas que ficaram em casa assistindo pelos canais do YouTube. Ah, não sei o que, isso aí, gente. Quantos deputados já podem ser vitoriosos com essa quantidade de pessoas aí? Aí você vê o cara vai em São Paulo, arrasta multidões. O cara vai lá pra Minas Gerais, outra multidão. Essa ponte aí, deixaram os carros passarem tudo embaixo, livre, e essa ponte aí lotada, gente. Não precisaram duplicar, não. Eita, Bolsonaro arretado! Vê ali só o espaço da segurança entre as pessoas e o trio elétrico, porque depois é só pessoa. Quantas, eu vejo esse momento aí, quantas vezes nós passamos por aí, orando pela natureza. Um compromisso. Veja que a ecologia tá tão, né, um assunto.